A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Senhor, preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração, esconder em Teus braços. Ó Pai, toda minha alma deseja a Ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aléluia Je differencei a Ti Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia E como última música da nossa apresentação, a conhecida música O Noite Santa. Então, com a palavra, nosso prefeito, Ramon Dominguez. Boa noite a todos. Boa noite. Peço desculpa aí dos transtornos aí do atraso, mas estou com força maior. A gente ainda, cinco minutos atrás, estava decidindo se ia ter um evento ou não. Mas vocês vieram, as crianças vieram, a nossa escola de música veio, a nossa escola de teatro veio. Então vai ter evento. Obrigado a ter evento, não é verdade? Obrigado a ter. Então quero agradecer. Esse é só o primeiro de vários eventos que nós vamos ter até 20 de dezembro. Serão várias apresentações em vários bairros. E um desfecho aqui na Praça Melhor Ramos no dia 20, na sexta-feira, antes do Natal. Quero mais uma vez agradecer as famílias que compareceram. A gente ainda está divulgando que está no antigo evento. Está no antigo evento, a gente vai ligar as luzes primeiro, tá? Para poder chamar a atenção que tem quem está passando. Para daí se vir aqui e assistir todas as apresentações que a gente programou e que todos fizeram com muito carinho e com muita dedicação. Tá bom, gente? Então eu quero combinar com todos a seguinte forma. Nós vamos fazer uma contagem regressiva. Até vou pedir que todo mundo se volte para a praça, né? Vamos voltar todos para a praça. E vamos fazer uma contagem regressiva, começando pelo 10, até chegar a nós ligarmos as luzes. Tá bom? Já está todo mundo preparado? Para que acende as luzes, as coisas não se querem. Isso não me importa. Pode ser? Pode ser assim? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos fazer bem forte aí. Vamos lá. Vamos lá. Fica aqui, cachorro. Fica aqui, ó. Você gira após seis, né, você gira. Vamos lá, então. Podemos começar? 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 5... 2... 1... E aí E aí E aí Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é a alegria É Jesus no coração Vem que está chegando o Natal Sei que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal E aí 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 Amém. 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 Amém.